Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar porque eu vou mostrar dicas, truques, do it yourself, tudo pra você ficar ainda mais bonita em casa tipo, meu, não tem coisa melhor que isso, né? Essas receitinhas caseiras, pra pele, coisa pro cabelo meu, muita, muita, muitas dicas legais aqui nesse vídeo, então veja até o final deixa aquele like agora, pra me ajudar na divulgação e também pra eu saber que vocês querem mais vídeos nesse tema, dicas caseiras, truques caseiros, do it yourself, então comente aqui se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, se inscreva nesse canal pra não perder nada é só ativar a notificação no sininho que aparece logo aqui abaixo, combinado? então, chega de falar e vamos conferir todas essas dicas e truques para você ficar ainda mais gata vem comigo! Primeiro nós vamos fazer uma máscara hidratante e clareadora caseira vamos usar metade de uma maçã, de preferência que ela esteja geladinha, tá? vou pegar uma colher e vou começar a raspar, porque tipo, ela tem que ficar como se fosse uma papinha e aí, gente, a maçã, ela é ótima, ela é rica em sais minerais e vitaminas e também é antioxidante eu adoro! e aí eu vou misturar com Bepantol ou Hipogloss, que tipo, hidrata muito, muito, muito e aí vai ficar essa misturinha assim, parece que meio estranho, mas na hora que você for espalhar no rosto você vai ver o quanto que rende, tá? eu peguei um pincelzinho de maquiagem mesmo, só que só uso para passar máscaras no meu rosto então, olha só como espalha muito, gente, espalha demais essa máscara, eu deixo agindo por 20 minutos apenas, a pele não fica oleosa muito pelo contrário, fica tipo, muito assim, hidratada, sabe? e também tem um efeito clareador que eu disse para vocês conforme você vai usando e além disso, de noite, eu uso só o Bepantol para dormir, tá? e ele espalha muito, muito bem ele, quando você coloca assim no dedo, dá para ver, olha o quanto que ele fica uma camada bem fininha e aí eu aplico nessa parte da região das olheiras antes de dormir, para dar uma hidratada e também nas áreas secas, como o cotovelo eu sinto, gente, vocês podem testar na casa de vocês clareia muito para evitar o ressecamento e também com que a pele fique irritada e até às vezes escurecida depois da depilação, você use um óleo de bebê, gente, esse é maravilhoso uma gota já é o suficiente, rende bastante você vai sentir que sua pele vai ficar hidratada e não vai ficar mais ressecada além de evitar o escurecimento pausa nos truques, só para eu dar um recado que eu tenho certeza que você que é minha seguidora lá do Instagram e que não é ainda, vai lá porque eu vou dar para uma seguidora essa escova secadora tem algumas algumas coisas que ela faz, tá vendo aqui, ó eu vou postar tudo o que vem dentro e a foto oficial lá no meu Instagram que é arroba miaumendra eu vou postar a data lá que eu vou fazer o sorteio dessa escova então vai lá, aproveita assim que acabar esse vídeo arroba miaumendra pra você participar e para a pele é essencial remover os cravinhos principalmente cravinhos espinhas não, porque tende a ficar inflamado agora os cravos é essencial, viu se você não vai fazer com uma profissional para fazer em casa, gente é muito simples vocês sabem que eu amo você vai pegar um pouco de água quente e esse vapor é o que vai abrir os seus poros e deixar os cravos mais fáceis para sair, tá bom aí eu peguei uma toalha para não deixar o vapor sair para o lado e fiquei durante 15 minutos até você aguentar depois disso você vai ficar toda suada morrendo de calor e aí você vai começar a espremer seus cravos lembrando, gente que sempre com algodão no dedo ou um guardanapo no dedo para não usar as unhas porque as unhas acabam marcando e se você marca se você machuca futuramente vai criar manchas então muito cuidado e assim, gente leve sem apertar muito sabe sem pressionar muito a questão é você ter um jeito certo vai dando apertando em volta do cravo em todos os sentidos em volta dele você vai perceber que ele vai subindo tem que ser até o final para ele não voltar porque se você tira pela metade ele acaba voltando e depois disso você usa um gelo um cubo de gelo só para fechar os poros e evitar para ele ficar muito vermelho é sério não marca mesmo tá bom? se você fizer desse jeito não vai marcar e você vai ficar sem cravos esse esfoliante caseiro é maravilhoso você vai usar sal grosso mel o mel é hidratante todo mundo sabe ele também é antibacteriano que é ótimo mas se você não tem você pode usar um hidratante normal corporal mistura os dois você tem o seu esfoliante corporal e para os pés quando você chegar em casa cansada é maravilhoso pega um pouco de água morna dentro de uma bacia igual que eu estou mostrando jogue um pouco de sal grosso ou algumas pedrinhas no caso eu joguei um sal grosso para fazer o papel das pedrinhas e aí você coloca o seu pé dentro você vai sentir muito mais relaxada vai desinchar os seus pés depois de um longo dia e aí você vai pegar esse esfoliante que eu acabei de fazer e passar nos pés desse jeito além de dar muito alívio você vai sentir que eles vão ficar assim muito mais fininhos sem aqueles calos tá então é ótimo além dele ficar muito mais hidratado depois na hora de dormir é só colocar uma meia com hidratante e pronto todo mundo quer ter um lábio corado vermelhinho bonitinho vou ensinar vocês a fazer agora um babado você vai pegar um vidrinho de esmalte vazio tá lembrando como que você faz isso tira limpa passa álcool deixa água quente por um dia depois você deixa secando e aí depois que você vai usar tá bom tem que estar extremamente limpo o vidrinho aí você pega água água normal coloca dentro do vidrinho e agora um corante alimentício pink ou vermelho eu peguei pink porque na minha opinião fica mais bonito fica meio estranho fica né na hora que vai descendo corante mas é normal tem que misturar junto com a água e aí vocês vão entender o porquê do motivo do esmalte do vidro de esmalte né pra ficar muito mais fácil a aplicação olha só agora eu pego o pincelzinho do esmalte e o legal gente é que você consegue levar na bolsa pra onde você quiser e olha só como fica lindo os lábios fica super vermelhinho parece que tipo meu acordei assim é o que eu mais gosto nesse do it yourself é sensacional e gente além de ser super prático olha só que lindo que tá ficando ele dura muito 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 faça o teste dura demais lembrando que o corante é alimentício viu meu perfeito e a hora que você quiser é só pegar na sua bolsa passar um pouquinho ali e já tá pronta não precisa de batom antes de passar use um hidratante pra deixar os seus lábios bem hidratados se suas unhas quebram muito fica tipo papel essa dica é bem legal use sempre esmalte antes de entrar no banho não sei se você já percebeu quando você sai do banho por causa que ele está muito quente a sua unha fica meio molinha e se você tá sem esmalte isso prejudica ainda mais e é por isso que sua unha acaba quebrando essa é uma das dicas que fazem a sua unha crescer você sabia que tem o sutiã certo pra valorizar os seus seios gente dá uma olhada esse daqui que eu tava usando ó vou mostrar pra vocês fica assim vocês estão vendo aí no vídeo vou mostrar antes e depois ele é assim ele tem um bojo tá mas é um bojo bem fininho e tá vendo que ele tem esse formato meio pro lado ele não tende a juntar então na parte de trás ele tem dois fechinhos ali esqueci o nome desse negócio que é dois negocinhos de fechar tá já nesse outro modelo olha a diferença dele ele é um modelo push up que levanta tudo e junta tudo e é muito legal gente eu amo e eu não acho mais esse modelo em nenhum lugar eu não sei eu comprei ele na C&A ó tá vendo que atrás ele tem três fechinhos é por isso também o fechinho da sustentação e também junta na parte da frente olha a diferença quando eu postei uma foto no meu Instagram todo mundo achou que eu tinha silicone gente não é silicone é apenas o meu sutiã push up faz toda a diferença se você tá com cabelo oleoso e tá com preguiça de lavar ou não tem tempo essa dica é muito legal você vai pegar a parte da frente e dividir uma escova de fazer escova né que é aquela modeladora a gente vai pegar o secador e vai simplesmente como se estivesse fazendo uma escova no cabelo porém só na parte de cima que é onde fica a parte oleosa e depois você vai secando a sua raiz com o secador sem a escova e pronto finalizado aí já dá um trucão pra disfarçar o cabelo oleoso e aí gente gostaram desse vídeo? qual foi o seu truque favorito? comente aqui pra eu saber e gente olha só vejo você no próximo vídeo toda segunda, quarta e sábado temos vídeos novos aqui no canal e pra você não perder nada também vai lá no meu Instagram pra participar do sorteio da escova secadora tá bom? é arroba minha almendra super beijo vejo você no próximo vídeo viu? fui! tchau 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 tchau